Música Hoje eu quero uma mulher pra me amar O seu coração me custar Eu não vou dormir sozinho E se a casa cair Hoje eu vou conhecer a batalha E se a casa cair Deixa me amar Hoje eu vou conhecer a batalha Música Em toda festa de São João Tem todo tipo em Maranhão Olha muito o que é Criação fora do Paraná Se ele é confessar Tem todo tipo em Maranhão Você não esperou o meu mar A noite que vem até o sol E era a esquina O filho que é pra roda O velho que é de alenói A esquina doi é só E era a engana Era a vida que eu veia E até a nossa salveira Pra chegar o que? A da rir A da rir Tem rojão do palo A da escurinho com você A da rir Foi pra pôr o que seu pai não pode ver Música É mentira É mentira E a sua mulher E a sua mulher A da rir E a sua mulher Em toda festa E a minha mulher Eu vou conhecer E em cada Você é de ser O meu mar A voz em perna E a sua mulher E era esse O filho que não pode E o velho que abriu A esplisar E era ganhar É a vida proqueira Minha vida não sai sofrer Com o que eu não tô cheia Ananilê Ananilê Tem rojão do peito Tá pescurinho Prova o pé Ananilê Ananilê Olha o que eu tô me contando Que seu pai não pode ver Olha o nosso Vamos Vai, só Agora Agora Aqui